MÚSICA Cá em mim a noite Sinto o momento Olho para trás Palavras pedidas Ficam por dizer Oferro a razão Memórias esquecidas Se tu me perderes Tudo é ilusão Se eu sentir que não sou capaz De enfrentar mais coisas passado Não é curto Nem sempre me dás A surpresa De crescer a meu mar Oferro a razão Quando desabarto Os meus sentimentos Não posso mais Não posso mais Arminar calado E estandei menos Eu quero mais Oferro a razão Palavras pedidas Ficam por dizer Oferro a razão Memórias esquecidas Memórias esquecidas Nem sempre me dás Nem sempre me dás A surpresa De querer estar a meu lado Se eu sentir que não sou capaz E enfrentar mais coisas do passado Oferro a razão É porque tu Nem sempre me dás A surpresa De crescer a meu lado Oh, a meu lado Oh, a meu lado Oh, a minha Oh, a minha Oh, a minha Oh, a minha Obrigada